Quem faz compras em viagens ao exterior deve ficar atento para não ter problemas com a alfândega na volta ao Brasil. Alguns itens devem ser obrigatoriamente declarados pelo passageiro, como bens adquiridos no exterior com valor que supere a cota de isenção tributária, que é de 500 dólares. Nessa lista estão incluídos também animais, vegetais, sementes e produtos médicos e veterinários, entre outros. Armas e munições também devem ser declaradas, assim como dinheiro em espécie, no valor superior a 10 mil reais. Entre os produtos que podem ser trazidos do exterior sem necessidade de declaração, se destacam roupas dentro do limite para uso pessoal, bens portáteis destinados a atividades profissionais, como máquinas fotográficas e instrumentos musicais. Mas atenção! Tablets, computadores e laptops não são considerados de uso pessoal e, se excederem a cota de 500 dólares, devem ser declarados na alfândega. Para mais informações, visite o site da Receita Federal no endereço www.receita.fazenda.gov.br.